Diego Milito não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe, chuta bem com as duas pernas, conduz bem a bola. É um cara que você não pode dar esse mole não. Olha no lance! O pó dos móveis, estendeu a roupa, tá uma beleza! Cara, que bola! Foi na hora H, hein? É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que ir para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Opa! Opa! Meteu a mão na carteira dele ali! Gol! Fodoro! Com três gols de vantagem o jogo está decidido. Caiu o mesmo, ósio. Ih, vocês vão deixar o cara ir até o gol? Faz a falta! Faz a falta! É um acreditável, gol contra! O treinador tem que chamar a atenção. O jogador seria excelente! Olha que bela chance para o cruzamento daí onde você está. Levanta, levanta, levanta! Alançou o caminho do fúlculo! Que molhada! Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem torno, infiedade e... Opa, entregou a mercadoria! Legal! Ai, professor, espera! Vai dele! Agora o pessoal não está com pena dele, não. Mas, ó, bonitão, vai passar mal assim na casa do chapéu. Fui, está deixando ele e vai indo, hein? É... Foi dele! Fácil! Fácil! Se tivesse acertado o passe, a jogada seria excelente! Fácil! É... Foi dele! Fácil! Fácil! A vaca já foi cobre de... Fácil! 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 Olha que bola metida para o... Fácil! 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 É... Fácil! Diego Milito, aí a defesa ganha, aí ganha. O jogo, o jogo, o jogo, a casa, que bela enxacada, hein? Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem torno, entidade, enfim.